Música Música O amor como um gatilho sem disparar Você envolve mais um lugar Onde eu não vou O que você está fazendo Piões e passos Em o amor O que você está fazendo Ele cai e me assustes Música A minha rua que o mundo vai Sobe o dia tão vertical Horizonte anuncia tudo seu vital Eu não daria a minha eternidade Por essa noite O que você está fazendo 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 Estava fazendo assim